Com as brigas com quem tem, sem consigo te emergir Tá claro, você não existe sem mim, eu não existo sem você Vamos todos te assumir, soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo, sou ciúme tanquesa Pra mim não é perfeito, é meu jeito de amar Sou descarada mesmo, apaixonada mesmo Se você for embora, outra vez vou te mostrar Vou te ligar, vou te embora, eu te ligar Pra você vou, vou te ligar, vou te embora Chora pra você A palha do surga Não. 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 Foi lá no baile, que ela lançou, e como sempre todo mundo orou. Foi lá no baile, que aconteceu, ela ganhou e me enxergou... Tá ligando a perna aí! É isso aí! E o que vai mandar, é pra tuar E você que bota a mãozinha no chão e começar E o que vai mandar, é pra tuar E você que bota a mãozinha no chão e começar A novinha, a novinha, você é tudo de bola E você que bota a mãozinha no chão e começar E você que bota a mãozinha no chão e começar